Eu partim de Araraquara Com destino pra Goiás Quando eu vim da minha terra Travessei Minas Gerais Eu passei Campe na triste Lagoa dos Anandais Os olhos que lá me viram De certo não me vê mais Fiz a minha embarcação Lá na estação do Brás Meu amor me procurava Notícia pelos jornais Eu pateço, ela padece Padecemos dois iguais Quem parte leva a saudade Pra quem fica é muito mais Eu olhei para o horizonte Avistei certos sinais Que as estrelas vão correndo Deixando o raio pra trás Eu te quis e ainda te quero Cada vez querendo mais O sagrado de outro amor O meu peito é um retino Onde meu surgirão vai Meu coração é um coitelo Que do seu jardim não sai E vive beijando a rosa Onde que o seno cai Adeus minha rosa branca Adeus para nunca mais E as uma digamos Que do eu Go e go home Depois do meu YouTube Depois do meu trabalho E você vai acordar Eu vou dar pra lá E você vai acordar Ou até a próxima Sabe eu beijando Eu acho isso Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto